Já estamos de volta com o nosso giro regional de notícias, Cidade Alerta no ar, com a Rafa Chuinca na tela comigo, nessa noite chuvosa de segunda-feira, informação que vem do sudoeste, tá? Foi encontrado o corpo de um homem que estava desaparecido há alguns dias. Como que foi isso, Rafa? Rafa Chuinca. Rafa Chuinca. Eles devem fazer uma apuração a respeito disso, inclusive verificar essa ligação que a família recebeu. A princípio, a ligação teria sido de um número restrito, mesmo assim, essa informação deve ser passada para a polícia, que deve acompanhar o caso. Inclusive, eles devem também verificar nesse bar que eles teriam participado, se houve alguma briga, alguma discussão, para tentar localizar quem possa ter cometido esse crime, viu, Wagner? A polícia quer saber também se esse homem foi morto nesse local ou se ele foi morto em outro local e o corpo levado até lá. Infelizmente, violência por todo lado, nesse fim de semana a coisa foi puxada, né, Rafa? Obrigado pela participação. Até amanhã, tá? Está às 7 horas e 17 minutos.